Sejam todos bem vindos. No vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de romance e suspense filipino chamado A Garota Alérgica ao Wi-Fi. Antes de começar quero pedir a todos que estiverem chegando agora no canal e não forem inscritos para se inscreverem e se curtirem o conteúdo deixem um like para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal. Agora sem enrolação, bora para o vídeo. Ares e Maka são estudantes do ensino médio que são melhores amigos desde o jardim de infância. Uma manhã, Ares percebe uma linda garota do lado de fora da escola e é instantaneamente atraído por ela. Enquanto Maka zomba dele por isso, a nova garota se aproxima deles, pedindo informações sobre como chegar ao escritório do diretor. Ares se esquece de falar por alguns segundos antes de se recompor e ajudá-la com as instruções. Nas próximas semanas, ele passa horas pensando na garota. Através de outras pessoas na escola, ele descobre que o nome da garota é Norma. Um dia, Ares está na quadra de basquete ajudando seu irmão popular com alguma coisa. Norma chega com uma amiga e revela que, na verdade, ela está namorando seu irmão Leo. Ares fica com o coração partido por essa revelação, mas esconde isso atrás de um rosto sem expressão. Durante o jantar, ele pergunta a Leo se isso é verdade. Leo afirma que eles ficaram apenas uma vez, mas ele, recentemente, começou a gostar dela. Ares não diz a ele como ele se sente sobre Norma, com medo de arruinar seu relacionamento. Todos os dias, ele vê os dois juntos e se afoga em total solidão. Ele tenta seguir em frente, mas o fato deles serem o casal mais popular da escola não ajuda muito. Ele é forçado a assisti-los juntos em todas as postagens de Norma no Instagram. Em um fim de semana, os alunos estão se preparando para um programa da escola quando Ares recebe a ligação de Leo. Ele está tendo alguns problemas de relacionamento com Norma e quer que Ares lhe dê o telefone. De repente, o nariz de Norma começa a sangrar. Ares e sua melhor amiga, Margot, a ajudam a ir para o banheiro. Quando eles acham que ela está bem, ela fica inconsciente. Ela é imediatamente levada às pressas para o hospital para fazer uma tomografia computadorizada. O médico revisa o teste, mas não vê nada fora do comum. Norma insiste que ela tem algo porque grandes machucados estão aparecendo em suas costas. Leo e Ares vêm visitá-la no hospital. Norma acha que o banheiro da escola tem poder de cura porque lá é o único lugar onde ela não sente tontura. Os outros acreditam que isso é apenas uma coincidência, mas Ares começa a pesquisar sobre esse fenômeno. Depois de passar algumas horas na internet, ele se depara com uma condição humana chamada de hipersensibilidade eletromagnética. Isso significa que Norma é alérgica às ondas eletromagnéticas emitidas por telefones e outros dispositivos como Wi-Fi. Ela se sente melhor no banheiro porque lá é uma zona onde não tem sinal de celular nenhum. Quando a mãe de Norma é informada sobre isso, ela menciona que seu quarto também é um ponto sem Wi-Fi. Portanto, Norma pode adormecer em sua cama. O médico revela que não há uma maneira definitiva de provar que ela sofre com essa doença, mas mesmo que ele consiga provar isso, a cura para isso ainda não foi encontrada. A família tenta vários métodos alternativos de cura, como acupuntura e até hipnotismo, mas nada funciona. Leo está tão preocupado com sua namorada que se sai muito mal em uma importante partida de basquete. Ele está cansado de ter que correr ao redor de Norma, mas se sente culpado quando ele escolhe basquete em vez de ficar com ela. Nesse meio tempo, a condição de Norma continua piorando a cada sessão de terapia e ao final de duas semanas ela mal consegue andar. A família decide mandá-la para a casa dos avós que fica no campo e não tem Wi-Fi ou dispositivos eletrônicos. Ela deve melhorar se morar naquela área. Norma está feliz por poder passar tempo com sua família. No entanto, ela teme que ela e Leo não consigam lidar com o relacionamento à distância. Usando sua ausência, sua suposta melhor amiga, Margot, espalha rumores sobre ela estar grávida. Maca percebe isso e conta a Ares. Leo prometeu visitar Norma todo fim de semana. No entanto, ele se perde no caminho e precisa voltar para casa. Enquanto isso, Ares e Maca dirigem com a mãe de Norma para que ela não tenha nenhuma dificuldade. Acontece que Leo priorizou a prática de basquete em vez de acompanhá-la nesta manhã. Norma está desanimada porque não falou com ele por uma semana inteira, já que não tem Wi-Fi. O próximo fim de semana também é a mesma coisa. Ela espera animadamente pelo namorado que nunca chega, enquanto Ares e Maca a visitam com vários presentes. Ares também fez um chapéu de papel alumínio que deve refletir a onda eletromagnética e ajudá-la de alguma forma. Norma está grata por ele estar fazendo tanto por sua recuperação, mas ela secretamente desejava que Leo é que estivesse fazendo isso. Durante a próxima visita, Maca mostra a Norma uma captura de tela de Margot tirando sarro dela. O grupo decide dar uma lição nela, embora Ares seja cético quanto ao plano. Elas fazem Ares se vestir de Margot e tirar fotos dele. Então, Maca hackeia um bate-papo em grupo e publica uma foto de Margot e Norma juntas, dizendo que Margot forçou Norma a fazer um aborto. Logo, todos sabem dessa notícia e Norma e Margot não se falam mais. No entanto, o tiro saiu pela culatra quando a captura de tela da mensagem circula pela escola e as pessoas começam a acreditar que Norma realmente fez um aborto. No fim de semana seguinte, Leo visita Norma pela primeira vez em semanas. Ela animadamente corre para ele, mas ele a empurra de volta. Seus companheiros de equipe e o treinador também viram a postagem do aborto e acham que ele a forçou a fazer isso. Ele está furioso com ela, porque o boato pode custar toda sua carreira no basquete. Norma pede desculpas, mas Leo não está com vontade de ouvir. Ele termina com ela antes de voltar para a cidade. Norma está com o coração partido após esse incidente. Ela mal dorme ou come, o que retarda sua recuperação. Após um pequeno incentivo de sua avó, ela escreve uma carta para Leo, se desculpando e pedindo uma visita. Leo recebe a carta, mas pede à empregada que a jogue fora sem ficar lê-la. Ares se sente mal por Norma, portanto, ele escreve uma resposta em nome de seu irmão. Logo, eles começam a trocar cartas quase todos os dias. As cartas fazem Norma se apaixonar ainda mais por Leo, sem saber que Ares é quem as escreve. Ela acorda todos os dias esperando uma resposta e parece estar mais feliz do que no último mês. Um dia, Maka, Ares e Norma andam de bicicleta pelo bairro. Eles encontram algumas crianças brincando com um telefone de corda, aqueles de lá amarrado com barbante. O grupo tenta, mas o dispositivo não funciona. Sabendo que Norma não pode ouvi-lo, Ares diz a ela que a ama pelo telefone improvisado. Depois disso, eles vão para a ponte, que é a fronteira da vila onde moram. Mais longe da ponte, há um penhasco que Norma quer muito visitar, mas não pode por causa da sua condição. Ares pede que ela tente ver se o papel alumínio realmente funciona. Por alguns segundos, ela se sente normal, mas então seu nariz começa a sangrar novamente. Eles rapidamente voltam para casa e a ajudam. Ares se sente responsável porque ele pediu que ela passasse pela ponte, mas Norma garante a ele que ela está bem. Semana que vem é o aniversário de Norma. Sua avó convida todos para a festa, mas tudo que Norma quer é que Leo esteja lá. Na cena a seguir, Maka e Ares estão no supermercado. Maka sabe que ele está escrevendo as cartas e quer que ele conte a verdade a Norma. Ares também sabe que é a coisa certa a fazer, mas não consegue machucá-la. No dia de seu aniversário, Norma está esperando ansiosamente por Leo. Ares inventa uma desculpa de que ele se atrasará, mas Norma está disposta a esperar o máximo que puder. Como presente de aniversário, Ares fez para ela um carro coberto com papel alumínio para levá-la ao penhasco que ela queria visitar. Ele fez mais pesquisas sobre a deflexão eletromagnética e acha que o carro funcionaria melhor do que um chapéu. Os três experimentam e ficam em êxtase quando realmente o plano funciona. Eles dirigem até o penhasco e assistem ao pôr do sol juntos. Enquanto conversam sobre coisas diferentes, Norma revela que queria ser piloto antes de ficar doente, mas desistiu desse sonho. No caminho de volta para casa, Maka os deixa sozinhos por um tempo para que Ares possa contar a verdade a Norma. Embora nervoso, ele faz a coisa certa. Ele diz a ela que as cartas que ela estava recebendo não eram de Leo, e sim dele. Norma fica chocada e não sabe o que pensar disso. Ela tinha a impressão de que seu relacionamento com Leo estava de volta aos trilhos, mas saber que ele ainda está bravo com ela parte seu coração novamente. Eles voltam para casa em silêncio, mas são recebidos com outra surpresa ao ver Leo esperando por ela na porta. Ele pede desculpas por tudo e os dois se reconciliam. Ainda assim, Norma não consegue tirar o pensamento de Ares da cabeça. A partir daquele dia, ela e Leo voltam ao normal, mas sempre que eles passam um tempo juntos, Leo está com sono ou cansado por causa do treino de basquete. Norma entende seu problema, mas percebe que ela gostava dele na carta muito mais do que na vida real. Um dia, na escola, Ares é abordado por uma garota que pede que ele diga a Leo para atender suas ligações. Confuso, Ares pergunta quem é ela e a garota revela que ela é namorada do Leo. Mais tarde, naquele dia, ele confronta Leo. Ele admite que namorou com ela logo após terminar com Norma. Ele racionaliza isso, alegando que ama Norma e ficou triste após o término, mas Ares não está convencido. No dia seguinte, os irmãos a visitam novamente. Ares pede a Leo que lhe diga a verdade a Norma, mas ele é muito covarde para admitir seu erro. Os três caminham juntos quando uma borboleta azul e amarela pousa no ombro de Ares. Leo e Norma trazem suas câmeras para tirar uma foto quando Norma de repente percebe uma foto de Leo e uma garota em sua janela de visualização, aquela pequenininha que fica no celular. Leo rapidamente coloca o telefone no bolso e finge que não sabe do que Norma está falando. Norma furiosamente volta para casa, enquanto Leo a segue alegando que a garota é apenas uma amiga. Ela pede que Ares lhe diga a verdade e isso o coloca em um dilema. Ele fica do lado de seu irmão e afirma que a garota é apenas sua amiga. No entanto, Norma não acredita nele. Ela menospreza os dois por fazer dela uma tola e pede que eles vão embora. Em casa, Ares e Leo discutem. Ares quer que seu irmão admita seu erro e respeite Norma, mas Leo revida dizendo que Ares não é nenhum santo. Acontece que ele sabe sobre os verdadeiros sentimentos de Ares por Norma. Antes que os dois entrem em uma briga física, Ares se afasta e dirige de volta para a casa de Norma. Ela se recusa a falar com ele, mas ele a espera por um dia inteiro. No final daquele dia, como ela ainda não saiu do quarto, ele deixa uma mensagem para ela no antigo gravador de sua avó. E é importante vocês se lembrarem disso. No caminho de volta para casa, a mãe de Ares pede que ele pegue Leo em um bar onde ele está bebendo com alguns amigos. Embora eles não estejam bem um com o outro, Ares vai ajudá-lo, afinal Leo é seu irmão. Leo pede desculpas e abraça seu irmão sabendo que ele estava errado. Após a reconciliação, eles dirigem de volta para casa. Leo admite que não é bom o suficiente para uma garota incrível como Norma e dá ao seu irmão luz verde para que ele diga a ela como se sente. Quando Ares começa a acreditar que ele e Norma podem ter um final feliz, o carro é atingido por um caminhão. Na manhã seguinte, Norma é informada de que o acidente feriu gravemente Leo e que Ares agora está morto. Seu coração cai com a notícia e ela começa a chorar desesperadamente. Ela é persistente em ir ao funeral dele, mesmo que isso a deixe doente. Sua avó lhe dá o gravador antes de sair para o funeral. O carro deles para de funcionar quando eles chegam aquela mesma ponte de antes. Enquanto todos estão ocupados, Norma aproveita a oportunidade para ouvir a gravação que Ares deixou para ela. Na gravação, Ares expressou seu amor pela primeira vez. Ele conta a ela sobre como ele se apaixonou por ela quando a viu pela primeira vez, mas nunca confessou isso porque ela estava feliz demais com seu irmão. Enquanto as lágrimas escorrem pelo seu rosto, uma borboleta azul e amarela aparece na janela do carro. E essa borboleta parece exatamente com aquela que estava sentada no ombro de Ares no dia anterior. Norma segue a borboleta para fora e isso a leva para o outro lado da ponte. Mesmo sem o papel alumínio, Norma se sente muito bem. Ela percebe que Ares está ao seu lado naquele momento. A família então vai ao funeral, onde Leo está em uma cadeira de rodas. O filme corta para alguns anos depois. Vemos Norma entrando em um avião como piloto, assim como ela sonhava antigamente. Ela coloca a foto de Ares na frente e pergunta se ele está pronto para voar. O filme termina quando ela decola e o avião desaparece no horizonte. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você tenha gostado desse filme. Se gostou deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!